Seja bem-vindo para mais um vídeo, hoje estou aqui nesse jogo, estou jogando pela primeira vez na minha vida, sem brincadeira Deixa eu só conferir o nome dele aqui que eu... Fugiu da cabeça Kiki The Bolt, nome desse jogo Então bora conferir como é que é, esse aqui é o 2, tá? É o 2, acho, é isso mesmo, o 2 Então bora ver como é que é o jogo Eu sei que a única coisa que eu sei basicamente do jogo é que você tem que tentar destruir ele Isso eu sei, com certeza, né? A única coisa que eu sei do jogo é isso, entendeu? Então bora tentar destruir ele então Beleza? Bora Aí já começou, já começou, já começou Começou bom já, começou bom o negócio Ah, vai fazer parte da vida Bora Bora, dá tapa na cara dele, acho que é isso Ó, ganhou uma moedinha então Equipe, ganhou uma bomba Cadê a bomba aqui? Ó, ele fica dando lenha na gente Toma Ih, errei a bomba ainda Toma, toma, toma Aí, quero ver, quero ver agora Aí, 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 já era Sabe o que é isso? Deu chutinho na ele Não, thanks Ih, bom, bom Acabou batendo Tá na boca dele Ah, droga, apertei sem querer Ai, ai Minecraft Vamos, 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 vamos Cadê, cadê o negócio de pular? Ah, é verdade, eu pedi pra assistir anúncio, né? Então vamos ter que esperar o anúncio acabar Tristeza 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 Vamos, 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 vamos Ligeira, ligeira Aí, apareceu Tá aqui Pulou Apertar Sai, aí Vamos ver que não vai ganhar então Ah, ganhou uma bola de ferro Não acho que eu não equipe aqui as armas que eu tenho Não, como que eu, não, tipo assim, como que eu equipe será as armas que eu ganhei? Tipo, tem a bomba Tem o Eu tenho a bomba e tem aquilo lá, então, entendeu? Tipo, não tô sabendo como que faz Como que sai do livro? Pera, deixa eu ver como é que sai do livro Ué Aí, sai Cadê a bomba, cara? Ah, calma aí Ah, sim, será? Ah, entendi, ó Ah, entendi, entendi tudo agora Ó, faz assim Roda, 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 roda De ação, cara Pera, peraí Peraí, o modo tá pegando muito bem Aí Foi Cuidado agora pra apertar esse negócio aqui Aí Levanta, filho Não obrigado. Não, esqueci para dar três estrelas. Não vou dar não. Vamos voltar ao game aqui. Tá. Minha coisa? Vamos pegar então aqui o negócio. E tac, tac, tac nele. Toma, 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 toma. Toma, 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 toma. Aí, foi. Ah, essa foi rápida. Olha lá, o mesmo jogo. O mesmo jogo. Acho que esse aqui é o 1, acho. Tô pagando o mesmo jogo no jogo só. Não. É, kick the boat, não jogo. Tá, mas se eu vou ficar só com essa arma aqui, não tem como, né? Ahn. Ahn. Vem ganhar alguma coisa, será? Deixa eu ver. Activa. Deixa aí. Thanks. Não quero. Muito obrigado. Muito obrigado. Então... Aperta aqui, vem aqui, 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 aqui. Ué? Ué? Tô apertando? Tem alguma coisa que eu posso ler por alguns minutos? Ahn. Tem como você comprar? Tô. Não puxando. Vamos, vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Vamos, vamos. Acabou com a raça dele agora, vai ver. Não Ah, que chatice, cara Isso 25 segundos ainda Ai, 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 ai Só pra acabar com a boquinha Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau, tchau Vamos, 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 vamos Sai, cara Aí, foi Não, quero jogar Larger of the Hink, sei lá Que tipo, você ganha e não ganhou nada Você viu, tipo Eu ganhei mil pouco, peraí, vou comprar uma arma Vamos comprar mais uma arma Não, sai, não tem X, ai Alright Cream, my milão Pra conta Cream Mais cinco pau Aí, ó Fui Ó, mil e duzentos Doze mil Agora, acertei o bichinho Tá inchando, rapaz Tá inchando Vou pegar as balas aqui Vou trocar de arma, peraí Vou trocar de arma Vou pegar essa aqui, ó Metralhadora Já é, ela morreu, 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 morreu Não Como que o site Esse negócio aqui Cara do céu Eu perdi sem querer Essa droguinha De De propaganda, cara Que é, Eva Que é, Eva Quase pra passar, né Fazer o que Fazer o que Fazer o que Tira, 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 tira Tira, tira, tira Ah, tá de brincadeira Com a minha cara Nem apertei Eu nem apertei Pessoal de céu Ah, mais ou menos Esse jogo Lápis Que jogo doido Viu, pai Estou propagando Em um vídeo só Vai ser o Tik Tok Daí do nada Apareceu do outro Do outro Do outro Tira, tira, tira Gente, tira Pega o mueda Pega o mueda Pega o mueda Pega o mueda Desisto, cara Desisto, 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 desisto É isso, pessoal Espero que tenham gostado desse jogo, desse vídeo Que eu me irritei com propaganda, cara Eu me irritei, me irritei sinceramente, beleza? Até o próximo vídeo, falou e é nóis E fui, espero que tenham gostado Se quiser partir do jogo, comenta aí embaixo E se inscreva no canal, e dá o like E compartilha, beleza? Até o próximo vídeo, tchau, galerinha Falou